Fala, Joe! Fala, Joe! Beleza abençoado, abençoada! Seguinte, turma, vamos fazer um exercício de matriz transposta, mas é muito básico, muito básico mesmo. Preste atenção, veja como é fácil. Olha só, determine a matriz transposta de A. Então eu tenho aqui a matriz A sendo uma matriz D. Quantas linhas eu tenho? Muito bem, você disse 3. Ok, quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, 5 colunas. Então eu tenho uma ordem de 3 por 5. Bom, eu preciso determinar a matriz transposta de A. E nada mais é do que eu inverter a linha, transformar em uma coluna. Então eu vou pegar aqui a primeira linha. Quem é a minha primeira linha? 1, 0, 2, 3 e 4. Agora na segunda linha, transforma na coluna. Vamos lá. 0, 2, 5, 2 e 1. E a última linha, vamos transformar. Eu vou ter 2, 4, 4, 5 e 0. Muito bem. E assim encerramos a tal da matriz transposta. Agora a gente inverte, olha. Eram 3 linhas e 5 colunas aqui na matriz original. Na transposta, vai inverter. Então eu tenho quantas linhas? 5 linhas. E quantas colunas? 3 colunas. Gente, fácil, fácilzão. Parabéns, arrepia nessa avaliação aí, beleza?